O ex-governador de Madre de Diosi no Peru, Luiz Hidalgo Okimura, foi preso preventivamente pela Polícia Federal por meio de agentes da representação da Interpol, a Polícia Internacional, na terça-feira, por ordem do Supremo Tribunal Federal. O político estava morando em Rio Branco. Okimura é acusado pelo Ministério Público Peruano de corrupção passiva, tráfico de influência e por participar de uma organização criminosa. Tanto a representação da Interpol quanto a Polícia Federal não quiseram comentar a prisão. O ex-governador agora aguarda a decisão do STF sobre a extradição, que depende ainda da assinatura do presidente da República. Com base na legislação, a partir do momento em que a extradição é sancionada, começa a contar o prazo de 60 dias para cumpri-la.